Fala pessoal, aqui é o Yuri Ala do Jaraguá Futsal e venho aqui fazer um convite a todos. No próximo sábado, a partir das 13 horas, aqui na Arena Jaraguá, grande clássico pela Liga Nacional de Futsal, Jaraguá Futsal vs Paraíso, um clássico onde estará em quadra seis títulos da competição. Não esqueçam, no próximo sábado, a partir das 13 horas, com transmissão ao vivo do canal Sport TV.